Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Evento. Bora, pai. Bora. Crítico. Peguei um roubado, cara. Alto valor de regeneração. Eu acho que penetração pra mim pode ser chave, não? Mas não é game. Marquinhos, dá uma olhada no que eu peguei aqui, mano. Já, olha, deixa eu só pensar no meu. Eu acho que eu vou ter que roletar, viado. Roleta, roleta maneiro. Esse aí é ouro. Se precisar, roleta. Esse aqui eu gosto, mano. Esse do projétil, porque eu vou ficar tacando o E no cara, galera. E eu vou pegar a Beyhuntzinho mesmo, que o Gui vem dar dano. Olha o tamanho do meu cachorro, véi. Tá maior do que eu, mano. Tá vendo? Valeu, por favor. Ah, você pegou a dos pets lá? Você pegou a runa que é boa pra mim, então. É, você tem que pegar essa também. Caetano, Caetano. Caetano, é Caetano. Aqui é meus lobos que dá dano, não é eu não. Pode já ir, não. Ficou solo? Cacete, véi. Muito forte, né, filho? O que é o fã aqui? Já quer. Uau, uau. Pra baixo eu aperto o E nele. Nem precisa, véi. Peguei um negócio mal roubado, mano. Eu vi. Fiquei só encurralando ele aqui pra outra fruta. E aí, Thiagão do YouTube, tudo bem, picho? Bora. Valeu, hein, Brenna. Bom dia. Abandonei o Marquinhos pra ficar com você. E aí, cara? Caramba, me abandonaram, véi. Quem que falou que me abandonou aí, véi? Dá ideia no nome, só pra ficar sabendo, véi. O nome do cara é o Ryan. Cara, e eu tenho um cara aqui que chama Ryan. Que ele tá vendendo o VIP dele, mano. Por um jogo na Steam, véi. Safado, hein. Aqui é Tab, né, mano? Vamos ver. Todos tem dano AD. A P tem um pouco, né? Ah, eu vou fazer CDR, véi, né? Eu acho. Bota de CDR, véi. Será que é ruim na... Não, né? Acho que não. Na real, que eu vou fazer de MR, viu, véi. Contra quatro Zeds? É porque os Zeds não adianta fazer armadura com ele. É, os Zeds também não dá um daninho mágico? Se for parar pra ver? Na auto-ataque? Ou eu tô louco? Dá um daninho bem baixo, quase. Da passiva, né? Básico. Aí, ó. Mas é que como deixar meus bases apetitosos que nem o seu? Passa cacau, mano. E tem que nascer com a boca abençoada também, né? Você vai tá lá mesmo, ou... Ô, o Ryan? Pera, não? Prende o bobo ali. Rebenta ele. Pô, pior que nós perde isso aqui, véi. Não, não. Calma, calma, calma. É só matar ele aqui agora, ó. Vai jogar. Não vai pegar portal. Ah, deu range? What? Não vou acondenar. Vou acabar com você. Vai nascer a fruta, viu? Vou pegar aqui. Vai, bate stand. Ou quer cair, tá? Vamos... Ih, eu errei tudo, viado. Cuidado. Boa, chegou bem. Obrigado. Puta, eu tenho que dar uma paulada nele, viu? Cara, ele jogou muito. Relaxa, é impossível nós perder. Mano, quando você solta esse impossível, eu já te falei, véi. Não, mas ele jogou muito bem, viado. É impossível. Ufa. Achei que ele ia pegar as frutas, tá ligado? Bom. Virtude Radiante. Que merda. Eu vou roletar e não vai vir o item que eu preciso, galera. Aposta quanto, véi. Vai vir o Ruptor, véi. Vai vir o Ruptor, confia. Ruptor Divino. Veio o Dractar, menos mal. Bora. Eu quero o Dractar, véi. Vou ter que roletar, mano. Roleto, roleto. Mas eu peguei ela. Ah, mano. Garra de A será bom também, galera? Mas eu tô ligado que Dractar e Ruptor é core, né, mano? Pegou, você fica feliz, véi. Ó, nem deu tanta ruim na minha... Essa projétil mágica. Achei que ia ser bom. Fala, linkzinha. Boa, boa, hein? Cara, eu peguei um item horrível, véi. Marquinhos, pra ver o item que tu quer, tem que pensar no item e falar pra vinhoto. O jogo engana. Faz sentido. Ó, que faz. Ô, viado, nice. Vai, vai chuchando, vai chuchando. Pode ser o Singed mesmo, véi. Cara, o Singed tomou isso, cara, véi. Matei ele, mano. Matei aqui também. Boa, boa. Mas tá com os itens bons, eles mais ou menos, né? O item do Singed é bom, mas o do Zed eu acho que é duvidoso. É, o meu é duvidoso também. Mas os nossos bonecos estão roubados. Deixa eu ver o seu item. Ah, ele dá um dano de sangramento, né? É, se for pegar um ponto bom, valeu, hein, Kawan, pelos oito. Nossa, olha o Gragão, mano. Olha o Gragão Aulas, véi. Será? Gragão? Caralho, você tá querendo, hein, mano. Ó! Matou, matou. Tadinho, ele se esforçou, véi. Ele tentou, ele tentou. Nossa. Eclipsar o Waze, né? O INT do maninho ali. Tem que falar pro Givin que se acertar esses skills dá mais dano. Aí, ó. Pra cá acertar esse skill é roubado. Cara, eu acho que eu vou tentar usar esses itens, véi. Ó, os caras mandam um salve pro maninho da Irelia também, ó. Givin, te amo. Olha lá. Eita, véi. Acho que ela falou que vai dar um amasso de nós. Demorou, então, véi. Pode vir, bebê. Os caras só tá correndo, véi. Você tá bem aí? Tô na bosta. Com o celular eu me esqueço. Mas eu jogo ainda. Na real eu jogo não. Vou pegar a curinha ali embaixo. Pega, pega. Tô bem. Pega que eu tô bem. Tá, acertei meu bagulho, pelo menos, ele. Pode? Nice. Caralho, ganhamos esse round. Ganhamos no detalhe, hein, véi. Eu dei uma trolladinha. Errei muito o E, tá ligado? Ó. Cara, não é bizarro que meus cachorrinhos é maior que eu, véi. Que loucura, mano. Tem isso aí. Marquei que nem no evento hoje, mas tá puxado, dog. Inflação muito alta. Mano, cola mesmo assim, véi. Quem quer, dá um jeito de entrar, mano. Quem quer, dá um jeito, véi. Eu colaria mesmo assim, é. Dá pra falar, tá ligado? Não vou nem te dar muita ideia, não. Mas tá ligado? Ó. Recebe 25. Mutualizador é o safe, né? Bora. Rebola pro segurança. Aí, ó. Cara, qual é o pé do aqui, guys? Bom dia, hein, Jéss. Bom dia. Bora, café. Fica tudo aí, rapaz. Cuida com esse dragão, tio Eumanguito. É, esses dois, os itens deles estão pica, né? Hum. Vou pegar esse aqui, véi. Não parece tão ruim, não. Põe um saco de gelo nas costas e finge que trabalha lá. Eu vi o TikTok do cara que tá fazendo esse conteúdo aí, véi. Me lembrou a época do Pânico na Band lá, do Impostor, véi. Mas o pior é que essa do gelo é aulas, viu, véi? Saco de gelo no ombro e vai entrando. Valeu, Pedro. É nóis, Pitbull. Ô, cuidado. Véi, que porra é essa? Esse é o quinto Zed que a gente enfrenta, mano. Deixei o Gragas todo lascado, viado. Todo lascado, tádio. Ele tá na bosta. Boa, boa, boa. Aqui nós só pula junto. Nossa. Relaxa, pegando as frutas. Aí depois eu volto. Deixei ele lá, tá ligado? Se quiser curar. Oh, só de longe, véi. Caralho. Na faria é muito broken, né? Na quem? Na Firi. E aí, Manoel? Fala, Joãozinho. Ô, Marquinhos, Manoel, me deu Letal Company ontem, hein, mano? Se quiser jogar. Pode. Esse jogo o Renato te chamou pra jogar ele, véi. Parece ser um jogo maneiro. É só play, eu acho muito maneiro. Tipo, eu dei uma olhada no jogo ontem, é um abisuiado. É, legal. Ele é pica, ele é pica. Vamos, vou lançar ele também, então. Que dia que a gente joga? Segunda-feira? Cara, pode ser, pode ser. Pode ser, Prêmio, pode ser. Vamos. É de filmar as paradas? Mano, não sei, véi. Você fraga, Guilherme? Letal Company é de você... Cara, eu não sei muito bem também, não. Porque foi a primeira vez que eu joguei. Mas eu acho que tu tem que entrar numa companhia, né? Letal Company. E aí tu tem que pegar as sucatas de lá. Só que as companhias que tu vai entrando são letais, tá ligado? Então, tem como tu morrer lá. E todo mundo tem que ficar junto. E é mó doideira, viado, o jogo. Porque, tipo assim, você entra num corredor... E a tua voz fica como se tu estivesse num corredor de verdade, tá ligado? Porque aí tu tem tudo no jogo, né? Aham, tá ligado. Nesse estilo de jogo. É muita pica, sabe aí? Mais ou menos, viado. Mas eu desviei de todos os Q dele. Todos. Caramba, tô dando dano nesse jeito. Fudeu, eu morri, viado, eu morri. A não ser que eu peguei a lanterna. Ufa, bebê! Mas tem que correr, eu não tô dando dano neles, viado. Também não. Vem, pega essa corredor, pega essa corredor. Vira nele, vira nele, vira nele, legal. Caralho, véi, o que aconteceu, véi? Eu juro que eu não dou dano, viado. Também não. Eu preciso ultar. Se eu ultar de novo... Eu também, eu preciso ultar, eu preciso ultar, mas... Morri, viado. Acho que você tenta me reviver antes que o fogo abaixa. Lá naquele cantinho, viu? Depois da fruta, brota. Brota legal. Isso, garoto, aí. Ai, meu Deus. Boa sorte. Ah! A gente não tem penetração de armadura nesses caras. Ô! Opa! Opa! Kevin! Será que eu faço a história? Mano, se pá, mas ele ainda pode reviver o amigo, se ele quiser. É. Caralho, fiado. Pirem nesses maninha aí. Eu preciso fazer cutelo, tá ligado? Quando eu tiver melhora. Eu acho que eu vou pegar agora. Cutelo ou serilda, guys? Pior que eu gosto do cutelo, mas a galera fala que geralmente é serilda, velho. Eu acho que é serilda, serilda mesmo. Cara, tem algum item bom de letalidade pra assassino que dá crítico sem ser coletora, guys? Eu acho que tô fazendo crítico, mas acho que é uma merda isso. É o Letal Company, o Skit. Ó. Presa da serpente, guys? Tá, mas se eu fizer agora, eu vou tá sendo um otário, tá ligado? O Zed e o Timo não tem shield. Mas com outro Mordekaiser e o Jir pode ser uma bug, velho. Não, essa aqui nós temos que ganhar. Ó, daí cada Timo já, velho. Ele tá em via ali. Ah, ficou doido. Ô, tomei muito dano. O resto, cara. Gameplay, o resto, cara. Ficou parado, mano. Eu, talvez ele lagou, sei lá. Mas deu nóis. Caralho, nós tem que ter esse presão do serpente. Eu não consigo ver o serpente do capelo. Aê, DJ, orelha. Calma, Bruce, senão vai pegar top 1 aqui ainda. Normalzinho. Machadinha é paia? 100% Pedro, que é paia? Eu acho que é de mão roubada. Pra... Pro meu boneco eu tô ligado que é bom, velho. Tá ligado? Deixa eu ver aqui... Sai. O DJ, o Brucer, o Orelha? Ele mesmo. Não, o Machadinha tá falando que é bom aqui. Eita, peguei um bagulho roubado. Ai, na moral, tô muito forte, velho. Peguei mestre das tropas, Gui, vem. Olha isso. Aham, não. Nós dois pegamos, né? Aqui é top 1, então. É isso aí. Deve ser, né, mano? Deve ser, mas alguém tem que fazer o quebra-escudo, velho. Então, vai ser lá pro late game que não vai precisar do quebra-escudo. Tá suave. Mas é, eu queria fazer... Machadinha também, mas eu acho que tá tarde esse pato pra fazer. Vai, vai, vai. Não, ele é o último item do I.A.R. que eu vi. Ah, é o último? Então vai ser o último mesmo aqui. Você tem que ser audio de vídeo? Tem, tem, tem. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, bora. E aí, Vênus? Tenta, antipaulista. É tudo... Vou dar um dano aqui, já tá aí. Então vai, toma. Nossa senhora. Da noite, paulista. Deixa ele reviver o cara, tá? Tem que curar, velho. Pega duas, velho. Tia, que céu, DJ, orelha. E aquela volta sem o dragão, velho. Cara, ela me matou, fiado. Caralho, ele tá com muita attack speed. Bom que ele flashou e eu guardei o meu, tá ligado? Esse é um de nós ganhamos, só. O choque da ressurreição é passando. Me deixando. Nossa, tô dando dano, hein? Muito bom, velho. O que gerou? Elden Ring vai ser amanhã, mano. Se eu pegar a Challenger. Se eu não pegar, nós vai ir jogando até eu pegar. Cara, Elden Ring é sempre que eu pegar a Challenger. Cara, você não é o Elden Ring, hein, Guilherme. Vai ser... Cara, é de boa, mano. Não sei o que achar. Não sei o que achar. É de boa, é de boa. É de boa, sincero. Eu falei que eu vou zerar em um dia, mas a true é que eu não vou, mano. Porque eu vou querer experimentar o jogo. Eu vou ter a experiência do jogo, tá ligado? Entendi. Aham. Louco, louco. Deixa eu ver aqui, ó. Zed e Timo. Então, bora. Será que o Timo do cara tá away até agora, velho? Parece que tá, hein, velho? Ah, fico triste, mano. Qual a notícia é dessa? Muito triste, velho. É pá, é porque o Zed tá jogando na moral. Pô, é muito pá esse, mano. Na moral. Mano, ele tá lançando a braba, o Zedão. Nossa, coitado dele. Eu fiquei na bagulha da Darktire da hora. DJ Pedro. O cara que o Zedão deu mó dano, hein, velho? Só vamos ter a Den Ring daqui a 10 anos. É, eu vi aqui, Pedro. Parece que o Limear é core, velho. Na fila é muito bom. Eu achei roubado mesmo. Mas por que ela é roubada na arena, você acha, Given? É o dano mesmo? O kit? Na faia, é os cachorrinhos dela, mano. Ah... Os cachorrinhos dela. Assim como Yorick, né? Yorick, invocação... É verdade. Buraquinho invoca é roubado mesmo. Eu tenho 17 kills, viado. Que isso, mano? Vai, Manguito. Revive seu amigo, mano. Em Letal Company, vocês viajam para outros mundos para visitar fábricas e pegar itens para vender. Tenho um objetivo de dinheiro que precisam. Caso depois de 5 dias, se não me engano, no jogo, você não conseguir o valor. Você é demitido. Aproveita que hoje tem a atualização do game. Vai estar no IP. Boa, Adriel. Não vai jogar esse Letal Company, galera. Então segunda-feira mesmo, né, Given? Porque, tipo, hoje é o teu evento. Amanhã eu não sei como vai ser, mas domingo eu tô aí. e domingo eu queria fazer gincana. Bora, guys. Gincana no domingo? Gincaninha no domingo. Essa eu quero ver. É da hora, o Letal, o outro cara que já jogou? Aí sim. Bora, eu colo. Então já se prepare, hein, quem quiser participar da gincana domingo aí. Fica no jeito. Vai ser de manhã, 11 horas. Antes do CBLOL ali. Aí nós fazemos até o horário do CBLOL e boa. Gincana de quê? Porque, cara, cola que você vai ficar sabendo. Vou deixar a surpresa pra tu. Acertei o TF, hein? Acertei o TF de longe. Olha ele morrendo. Só no E. Só no meu E nele. É só ficar de longe aqui, velho. E deixando eu dando E. Eita. Ah, morri, viado. Caralho, eu joguei mauzão, mano. Tomei muito dano. Cuidado, é você aí. Acho que eu morri, viado. Morri. Cara, o TF não morreu naquela hora de longe por mim, porque ele tinha zóia, né? Se ele tivesse morrido, era nosso. E sinto que eu preciso mudar algo na build aqui, velho. Marquei um jogo do mercado, não te pega? Cara, eu nunca joguei, mas... E aí, é legal? O que vocês acham? Os clipes que eu vi... Eu acho que é maneiro. É maneiro, só que não é da tua energia, mano. Eu acho que tu não vai hypear tanto igual um Lethal Company com os guris. É. Olha lá, simulador de série T é paia. Olha lá, chato. O que eu assisti assim, eu não bato teu bita brisa, não. Supermark. Os caras do Shield lá foi de base, velho. Então nós temos que pensar bem no próximo item. Ah, eu vou fazer um prismático, então. Pensando em vender a bota, velho. Só que eu não sei o que eu buildo. Peguei garra, Marquinhos. Caralho, tô muito forte. Meu Deus. Eu posso fazer MR, galera. Não é ruim, velho. Mandíbulo aqui. Ou esteira aqui. Acho que esteira aqui é melhor. Os cachorros tão gritando e eu tô louco. Krita, mano. Eu queria ver isso. Os cachorros krita, velho. Eu preferi pegar status. Eles ficam grandão. Eles gritam. Olha lá, olha lá. Nós pode morrer só mais essa, tá? Obrigado, hein. Aço mal. Vamos que vamos. Ô, não pode perder, viado. Caralho, fodeu, Marquinhos. Deixa eu tentar pokear de longe. Com o meu E. Caralho, viado. Tá, mas eu vou pegar a cura, Marquinhos. Cuidado. Você tá bem, Gu? Não. Vou ter que pegar a fruta, viado. Morri, viado. Caralho, viado. O viado é muito... Caralho, viado. Eu não sei o que é... Ai, perdemos? Ué. Não acredito. Cara, não acredito. Tava falando que era 45 de vida que nós ia perder. A gente tava 45, velho. A gente tinha 50, não? 50 tinha eles. Ah, eu olhei errado. Que merda. Eu senti que eu joguei mal também esse final. Será que foi a itemização? Não, foi os bonecos, cara. Zed, late game, é isso aí, mano. Ele é mais roubado, né? O cara errou tudo, mano. Errou tudo, mano. Que merda. E o fato dos caras terem o véu da Banshee também me fodia, velho.